O uso de qualquer tipo de medicamento primeiramente deve ser consultado por um médico ou um especialista. Algodoeiro é uma planta medicinal, que pode ser consumida em forma de chá, ou de tintura, para diversos problemas de saúde, como é o caso da falta de leite materno, e desta planta, que é o algodoeiro, foram constatadas cerca de 40 espécies diferentes dela, nativas das regiões tropicais, e subtropicais, e nos Estados Unidos. As cascas de suas raízes, já foram bastante utilizadas como indutoras de trabalho de parto, ou agindo como forma eficaz de estancar o sangue pós-parto, e na China, as suas sementes, já foram utilizadas como anticoncepcionais masculinos, pelo fato das mesmas serem relacionadas à infertilidade, mas, para que serve o algodoeiro? Ele serve para aumentar a produção de leite materno, diminuir hemorragias uterinas, diminuir a espermatogênese, diminuir o tamanho da próstata e tratar infecção renal, reumatismo, diarreia e colesterol, e, quais são as propriedades do algodoeiro? As propriedades dele, incluem sua ação anti-inflamatória, anti-desentérica, anti-reumática, bactericida, emoliente, e hemostática, e, quais são os efeitos colaterais do algodoeiro? Não estão descritos os efeitos colaterais dele ainda. Contraindicações do algodoeiro Ele está contraindicado durante a gravidez Modo de utilizar o algodoeiro As partes do algodoeiro utilizadas, são suas folhas, sementes, e casca, chá de algodoeiro Colocar duas colheres de folhas de algodoeiro, para um litro de água, e deixa ferver por dez minutos Coar, e beber monota três vezes ao dia, e para mulheres que desejam engravidar Não use este chá de algodoeiro Pois, devido à presença de carapsina, nos princípios ativos do algodoeiro Faz com que, o óvulo não implante corretamente no útero Atenção! Antes, de usar este medicamento, de plantas medicinais Procure um médico, ou um especialista para confirma estas informações